Vocês lembram do tal do consórcio do Nordeste, o antro esquerdista no Brasil, onde eles despejavam, inclusive promovendo ilegalmente pagando carros de som para poder rodar no interior do Nordeste, falando as mais tenebrosas e bárbaras mentiras sobre qualquer opositor de direita contra o sistemão de poder deles aí. Consórcio do Nordeste, comprar o rádio, comprar a opinião do jornalismo, isso é típico da esquerda. Nordeste hoje tem uma imprensa militante que é um negócio assim, tenebroso. E isso foi criando-se uma cultura, porque a nova geração de jornalistas também que veio, veio com essa cultura cegada pelos seus antecessores. Agora, governadores do Sul e do Sudeste criaram um poderoso consórcio entre, repito para você, os estados do Sul e do Sudeste que assumiram um compromisso, que mesmo com a incompetência do ministro da Justiça, o senhor Flávio Dino, em atuar na segurança pública, os governadores vão trabalhar para a segurança do povo. Mesmo com a incompetência do governo Barba para atuar na área da infraestrutura, da saúde, investimento na educação, os governadores Sul e Sudeste vão atuar para beneficiar o povo. Mesmo com a incompetência do Jaiminho, que é o ministro da Fazenda, para atuar na questão de fortalecer o agronegócio do Sul e do Sudeste, eles vão trabalhar. Enfim, na área da economia e muito mais. E esta é a maior prova de que o Brasil que funciona, o Brasil da locomotiva econômica, não vai parar ao que depender desses governadores. Está aí a imagem, está aí a foto oficial do lançamento do consórcio, que tira a paz, vou colocar a maior aqui para você, que tira a paz do Barba e da Cambada, que apostam num país miserável, desprovido de segurança, para ficar refém da bandidagem e o detalhe economicamente fragilizado, para ficar acreditando em promessas de picanha. Então, ignorante o suficiente, pobre o suficiente, inseguro o suficiente para acreditar no discurso do Salvador, da pátria, que na verdade está mandando dinheiro para fora. Estão mandando dinheiro para a Argentina, estão mandando dinheiro para Cuba, querem mandar dinheiro para a Nicarágua. Isso que eles querem fazer. Um documento conta com medidas voltadas à área como meio ambiente, segurança pública e sistema tributário. Uma política, repito para você, à parte de um país que funciona. O grande problema disso tudo é que, de certa forma, o sul e o sudeste do Brasil crescendo, diminuindo o índice, o número de desemprego, avançando na área da saúde, da economia, da segurança pública. De certa forma, até nisso, gente, o Barba recebe o crédito. Porque aí vai falar de nação, vai falar de país. Ou seja, o cara é tão incompetente, tão incompetente, que graças a Deus os governadores pensaram o seguinte, vamos nos unir, porque é o que depender desse camarada aí. Nós estamos lascados e fica ruim para nós também, né? Se a gente não agir, se a gente não fizer nada, tá? E eu vou trazer para você os acordos aqui que são incríveis. Incríveis. 30 segundos e eu volto. É rapidinho e a notícia já começa. Olha só, eu consegui derrubar de R$597 para R$147,00 esse curso que pode mudar a sua vida. O melhor curso do Brasil que vai te ensinar tudo, todos os detalhes sobre inteligência artificial. De R$597,00 por apenas R$147,00 para os primeiros 100 inscritos aqui do nosso canal que chegar lá. Então corre, não perca mais tempo, porque as vagas estão acabando. Corre lá! Vamos lá, gente. Há ações em conjunto e ao mesmo tempo em cinco setores. Foi dessa forma que o encontro entre os governadores do Sul e do Sudeste acabou neste final de semana. Realizado na capital paulista, o evento serviu para formalizar os compromissos e oficializar a criação, então, do consórcio que reúne sete estados da Confederação Brasileira de, pelo menos, duas regiões importantíssimas do Brasil que eu repito para você que é considerada a locomotiva econômica desta nação. De acordo com o documento assinado pelos sete governadores, o consórcio vai atuar, sobretudo, em ações que visam melhoria da qualidade de vida da população dessa parte do país. intitulado Carta de São Paulo, olha que bacana, o material fala em desenvolver projetos relacionados à criação de emprego, desenvolvimento sustentável, por exemplo, tem aqui os exemplos aqui, conforme os governadores, a formação do consórcio entre o Estado Sul e Sudeste ocorre no momento em que um país se vê diante de novos desafios, soluções inéditas, inovadoras, em uma situação consertada dos gestores públicos, maximização da eficiência e também da efetividade da atuação estatal em prol da população, afirma dessa forma o trecho da carta. O documento afirma que, a saber, a reunião serviu para discutir temas como cultura, turismo, esporte, agropecuária, inovação e tecnologia. Contudo, lista-se ações a serem desenvolvidas em conjuntos em somente cinco grandes setores que vai fazer a diferença e dar o impacto violento na vida do povo brasileiro. Se você faz parte desses estados do Sul e do Sudeste, comemore, meu amigo, que pelo menos nesse quesito nós não dependeremos tanto do desgoverno e do desmando, da má vontade, da incompetência, por exemplo, do Barba e dos seus ministros. Meio ambiente e transição energética, defesa civil, importantíssima, segurança pública, sistema tributário e governança. Cinco pontos importantes aí de governo. Os compromissos dos governadores do Sul e do Sudeste então sendo colocados aí na tela para você. Aqui uma foto oficial deles ali. Você vê ali, por exemplo, o governador do meu poderoso estado das Minas Gerais está ali, o Romeu Zema. Você vê ali o governador Tarsígio de Freitas. Você vê o governador de Santa Catarina, governador do Rio de Janeiro. Enfim, daqui a pouco trago para você a lista aqui. Confira abaixo a carta de compromisso assinada pelos sete governadores do estado do Sul e do Sudeste. Carta São Paulo. Olha que bacana. Eu vou ler para você aqui pelo menos um trecho para dar aquela aliviada no seu coração, principalmente você que sabe que a promessa para um Brasil decadente está se cumprindo com essa cambada de desordeiro na República Federativa do Brasil, em Brasília. Os governadores do estado do Sul e do Sudeste reunidos na cidade de São Paulo por ocasião da nona Cossud reafirmam o propósito que norteou a criação do consórcio de impulsionar ações socioeconômicas e ambientais em prol aos estados e do país, com a construção de políticas que promovam a melhorar a qualidade de vida da população, a geração de emprego e renda, o desenvolvimento sustentável, o combate a desigualdades sociais e ambientais, e também incremento da qualidade dos serviços públicos prestados à população. E aqui segue, tá gente? Você pode procurar aí no site da Revista Oeste, tem aqui a carta por completa, fala aqui do meio ambiente, transição energética, defesa civil, segurança pública, sistema tributário, governança, né? E o que é esse Cossud, né? Que é o estado de São Paulo, o mais importante dessa matéria pra você, é o poderoso estado de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? E já aprovaram leis que ratificam, por exemplo, protocolo de intenções firmados pelos governadores, tá? E uma coisa muito importante também que eu quero trazer pra você, que traz também a aprovação do estatuto e a celebração de contrato de rateio, né? Que são aí os passos seguintes na implementação, ou seja, utiliza-se recursos desses poderosos estados, tá? Desses sete poderosos estados, e os recursos que serão investidos pra melhoria dos estados serão rateados entre eles, ou seja, sendo beneficiada com certeza a população e um mega investimento, tá? Pra melhoria nesta região. Os governadores anunciaram, então, que o próximo contrato do Cossurde será no Rio Grande do Sul, no mês de março de 2024. Agradecem, por fim, a todos aqueles que vêm contribuindo para o êxito desta iniciativa a dialogar e desenvolver. São Paulo, 21 de outubro de 2026, Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, Romeu Zema, governador do estado do estado de Minas Gerais, Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo, Carlos Massa Ratinho Júnior, governador do estado do Paranã, Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Leite, governador do estado do Rio Grande do Sul, e Jorginho Melo, governador do estado de Santa Catarina, né? Eu falei do Rio de Janeiro, mas não tem Rio de Janeiro aqui, não. Eu me enganei aqui, tá? Me desculpa na informação que eu passei para você aí que não tem. Então, vamos lá de novo. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, não, Rio de Janeiro. É, tem Rio de Janeiro, pô. Olha o TDAH do apresentador aqui, tá? É, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá bom? É que eu não sei que é tão difícil entrar na minha cabeça o Rio de Janeiro fazendo parte, por exemplo, de projetos de melhoria do Brasil, uma vez que lá tem Pezão, que lá tem Cabral, né? Que lá, tem uma, vou falar uma coisa para vocês, tem hora que é meio difícil para eu poder entender que o Rio de Janeiro quer participar da melhoria do Brasil, né? Com tamanha geração, com tamanha fabricação de políticos corruptos e vergonhosos aí ao longo da história, né? Um país que tem freixo, né? Um Estado que tem freixo, um Estado que fica com esse discurso de Mariela. É complicado, né? Mas, graças a Deus, o Rio de Janeiro vem que vem também trazendo e assinando esse pacto de melhoria em prol ao Brasil.